Matei o Tess Smoke plant, Smoke plant, Smoke plant, Smoke plant, Smoke plant, Rápido Tá a base aberta agora Tess bloquei a Dengue pra sua volta Não come o Bomb Ah, tá bom, lá do sanduíche Tênis Alps Ahhhh, Spring no Dolenz É impossível ganhar, velho Pô, aquele trick seu de single contou agora, Yuri Faltou, mano, um diazinho Ah, velho Um treininho Um tiro só, velho Ah, tipo, essa porra Parece que eu também é um tiro, mano Que que é isso? Cara, tava tão bom, ficou tão ruim, velho Nossa Senhora, parece que morreu alguém da minha família Que tristeza Ai, velho Aqui tem outro, hein Vamos aí, vamos aí Como é que é que eu tento ocupar, velho? Cadê o meu cancerado? Sem meu shell eu não consigo, velho É, galera Sem meu cancerado eu não consigo E o shell tem o shell da Shopee Vai outro, Art? Como é que tá? Vamos, vamos Caralho, meu shell da Shopee, velho O shell do Fernanda tentou, nunca conseguiu, velho Ah, que dureza, velho Foi aquele momento que a gente não passou cal ali, velho Veio aquele pop B nojento, foi aquilo, velho Mano, tipo assim, já tava ganho, né, mano Tchau 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 Tchau